Descanse em paz, moleque. Tá, agora vai ser a parte feliz. Calma, vocês querem entrar? Entra, né? É melhor. Eu não quero não, mano. Vou tá recusando. Há quanto tempo faz? Vou jogar Brawlhalla. Não falou... Ah, é da frente. Me chama de... Não dá boas lindas. Ah, que boas lindas. Bem-vindos, meu Deus, o que aconteceu? É só... Vamos quebrar isso aqui. Ele tá em análise. Meu Deus. Mas peraí, tem que tampar, tem que manter ele protegido. Eu tô com fome. Claudinei. Com muita fome. E aqui ele tá vendendo armadurinha. Vamos com certeza trocar com ele de novo. Porque é o Claudinei, né, pô? Ô Claudinei, que saudade, mano. Desculpa, velho. Desculpa te manter no buraco. Agora você vai ter sua... Cadê o... Move Eleven? S? Não me chama de Eleven, não. Não, só o Move Is. É o Move Is. Desculpe. Tal qual o... Kevin Eleven, uma filha da Mônica. É, mano. Kevin Eleven é legal, pô. Que que é isso? O Kevin não voe? Pegue comida. Ei, Dudu, ei, Move Eleven. Você consegue descer aqui sem destruir nada? Você quer que eu me torne um deles? Bate o chapéu e segure a enxada, Mônica. Tô me sentindo num zoo hoje. Ei, Dudu, por aí não, Dudu... Ah, é, tá bom. Pode ser. Tá carregando ainda. Segura, segura, segura. Oh, merda! Eita, doido! Vai, vai, vai. Dá os itens aí, dá os itens aí, véi. Meu inventário tá vazio, véi. Ah, então beleza. Ai. Alguém tem uma cama vermelha aí? É, você tem essa cama. É, você tem essa cama. Caramba, realmente. Como que você vai colocar uma cama num túmulo? Vem, doido, vai. Pra descansar em paz. Mas daí, como que eles vão pra lá? É? Não, eles não vão pra lá. A gente vai ter que mover eles entre... Acho que vai ficar as casinhas deles. A gente só prende eles aqui nas paredes. E eles vão trabalhar pra nós. Entendeu?